Olá a todos, é uma imensa felicidade voltar a estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. E vamos voltar ao ano de 1857, ano do lançamento de O Livro dos Espíritos. Naquele mesmo ano, nasceu François-Marie-Gabriel Delane, filho de Alexandre Delane e Marie-Alexandrine de Delos. O casal Delane tinha uma modesta loja de artigos de higiene em Paris. E Alexandre, com frequência, realizava viagens de negócios. Enquanto isso, a esposa permanecia em Paris, cuidando da loja e dos filhos. No início da década de 1860, Alexandre estava realizando uma de suas viagens de negócio à região da Normandia. E ele, em um intervalo do seu trabalho, foi a um café, estava lendo uma revista e, de repente, começou a escutar ao lado da sua mesa uma conversa entre dois senhores. E esses dois senhores estavam falando sobre espiritismo. Alexandre era cético, mas se interessou pela conversa e ficou vindo. E ele também não era tímido. Acabou pedindo licença e se somou à conversa. E esteve com esses dois senhores durante um bom tempo falando sobre espiritismo. E, ao final, um daqueles senhores recomendou a Alexandre que lesse o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E, se Alexandre tivesse interesse, poderia ir conhecer pessoalmente o autor desses livros, que morava na na passagem em Saint-Anne, em Paris. Alexandre voltou para casa, em Paris, contou o episódio, a Marie Alexandrine, que ficou interessadíssima e fez que Alexandre comprasse os dois livros. E os dois juntos começaram a ler o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E terminaram a leitura em pouco tempo. Ficaram realmente encantados. Porque esses dois livros responderam as indagações que eles tinham sobre questões fundamentais da existência. Segundo Alexandre conta, foi o seu caminho de Damasco. E esse entusiasmo com a leitura desses dois livros fez com que Alexandre tomasse coragem para conhecer pessoalmente o autor, Allan Kardec. E ele foi até a passagem de Alexandre, no endereço indicado, no endereço indicado e, quando se deu conta, estava ali, frente a frente com Allan Kardec. Allan Kardec estava inicialmente sentado ao lado da lareira e, quando viu Alexandre, se levantou, se aproximou. E Alexandre, quando viu de perto Allan Kardec teve uma sensação peculiar de que já o havia visto antes. Então Allan Kardec tomou iniciativa e eles deram um aperto de mão. Então Alexandre sentiu que já havia conhecido Allan Kardec em encarnações anteriores. E ficaram conversando muito tempo, até que Allan Kardec convidou Alexandre para participar na sessão seguinte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, no dia e na hora marcados, estavam ali Alexandre e Marie Alexandrine. Participaram da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ficaram realmente muito interessados. E Allan Kardec os convidou para que fossem membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E eles foram. Foram membros muito atuantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas não ficaram nisso. Na residência deles formaram o chamado Grupo de Lana. O Grupo de Lana era uma referência entre os Grupos Espíritas de Paris, especialmente. E Allan Kardec chegou a fazer um reconhecimento público na Revista Espírita sobre a seriedade do Grupo de Lana. E destacou que, no Grupo de Lana, não simplesmente se faziam práticas mediúnicas, mas também se estudava a doutrina espírita. E Alexandre passou a aproveitar as suas viagens de negócio para divulgar a doutrina espírita. Ele gostava muito de conversar. Então, conversava muito sobre a doutrina espírita. Cativava as pessoas, ajudou na formação de grupos espíritas, conheceu e estabeleceu fortes amizades com espíritas pioneiros. Por exemplo, ele foi um grande amigo de José Maria Fernandes Colavida, o Kardec espanhol, que ele conheceu em uma de suas viagens à Barcelona. Ele se tornou, em suma, um grande divulgador da doutrina espírita. Não somente na França, mas também em outros países que ele chegou a visitar. Então, foi nesse ambiente que cresceu o menino Gabriel Delane. Esse ambiente de trabalho doutrinário. Mas não somente de trabalho doutrinário. Era um ambiente de muito carinho. Os Delane eram pais dedicados. E também Allan Kardec não tinha somente um vínculo doutrinário com a família Delane. Era um vínculo também afetivo. Eram grandes amigos. E Allan Kardec costumava visitar a família Delane. Levava brinquedos para Gabriel. Brincava com Gabriel. Então, esse menino que nasceu praticamente com o Livro dos Espíritos, ele foi crescendo e se formando doutrinariamente nesse ambiente tão propício. E ele, desde pequeno, revelava um conhecimento doutrinário impressionante, que chegava a chamar a atenção até de Allan Kardec. Então, com o tempo, no momento adequado, esse menino se revelaria, não por um desejo de supremacia, mas pelos seus atos, como um fiel defensor da memória de Allan Kardec, dos ensinamentos das obras de Allan Kardec. Gabriel Delane foi um dos grandes continuadores de Allan Kardec. E nós vamos estudar um pouco sobre o trabalho de Gabriel Delane. Se conhece basicamente seu trabalho mais na área científica da doutrina espírita. Mas Gabriel também foi um grande líder no movimento espírita. Exemplar. Que merece ser recordado. E no Livro Legal de Allan Kardec, mais adiante, vamos tratar desses temas. Por enquanto, ficamos com os ensinamentos de seu exemplo. De fidelidade, de amor à doutrina espírita e à memória de Allan Kardec. Que esse exemplo possa nos inspirar e possa nos motivar sempre nas nossas tarefas e na nossa vida. Aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre a vida de Gabriel Delane, existe um livro chamado Um Grand Disciple d'Alan Kardec, Gabriel Delane, Savi son apostolat, son oeuvre. Que foi escrito por Paul Baudier e Henri Rignot. Este livro, que em português seria um grande discípulo de Allan Kardec, Gabriel Delane, sua vida, seu apostolado e sua obra, está disponível para download gratuito em português. Também podem estudar a revista espírita de Allan Kardec, que trata do trabalho da família Delane, e também especificamente de Gabriel Delane. A revista científica e moral do espiritismo, também dirigida por Gabriel Delane, e os próprios textos de Gabriel Delane. Que são realmente muito interessantes e que nos propiciam importantes reflexões doutrinárias. Então, queridos amigos, que possamos conhecer mais sobre a vida, a obra e, particularmente, o exemplo de Gabriel Delane. A fim de que tudo isso nos possa inspirar, ajudar em nossa autoanálise, em nossa transformação moral, além do conhecimento que esse material nos propiciará, e que essa nossa transformação moral, esse conhecimento que vamos adquirir estudando esse material, nos ajudem a influenciar cada vez mais positivamente o movimento espírita e a sociedade de maneira geral. Agradecemos imensamente a todos pelo carinho, pela atenção, pela divulgação desses vídeos. Agradecemos especialmente a Rádio Portal da Luz e o pool de rádio, de emissoras, todos os sites espíritas que estão divulgando os áudios e os vídeos dos nossos estudos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade. Agradecemos a todos os vídeos. 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 Obrigado.